Aqui, adivinha, Lívia, vem aqui Lívia, vamos lá, vamos colocar em pé e a Lívia vai pedir para o Papai do Céu abençoar esse mundo, fica aqui no alto aqui ó, porque você é muito grande, vai ser mais lindo, fica aqui ó, tome aqui, para todo mundo te ver, então você vai pôr o microfone aqui ó, aqui Papai do Céu, me cobri água prestia, se não se abençoou e foi muito leal, agora eu te peço que eu se abençoando esse cuco e seja muito bom esse domingo Agora eu te peço que eu se abençoando esse cuco e seja muito leal, seja antigo e abençoado por você Senhor, agora eu te peço que eu se abençoando todos nas cempresas, em nome de Jesus, amém Amém Vamos cantar irmãos, senta Vamos lá Vamos cantar o hilo 150 no campeão cristão, vamos por essa turma né irmão Olha irmãos, eu sou o último a querer perder essa turma, eu não quero perder ninguém Você não acha que eu acho legal, quando chega a determinada idade eles vão embora, eu não acho legal Então a gente dá todo apoio aí, 150 é o Pai Nosso cantar, vamos cantar com bastante reverência, com bastante meditação, vamos lá Nosso cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Amém. 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 Muito bem, muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir nossas bíblias em Amós, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Amós, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Vamos colocar em pé para... Dermos a palavra de Deus. Vamos ler de forma responsiva. Amós, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Nós já passamos por esse texto, porque nós já fizemos um estudo aqui detalhado sobre Amós. E tem algumas coisas que, a respeito da pessoa de Amós, a gente não tem como começar um sermão, uma meditação, sem repetir essas coisas. Tem que repetir. Mas vamos lá. Eu leio um e os irmãos leiam outro. Vamos lá. O Senhor Jeová. Assim me fez ver. Eis que, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serodia. E eis que, eis que ela, a erva ser o dia depois da cegada do rei. Eu, aconteceu que, como eles tivessem, eu disse, Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então, o Senhor se arrependeu, disse o Senhor, disse o Senhor, disse o Senhor, assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que, eis que o Senhor Jeová, eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então, eu disse, Senhor Jeová, disse o Senhor Jeová, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos-te pela Tua Palavra lida nesse momento, que ela nos abençoe, que ela fale aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a ter o temor do Senhor, e por causa do temor do Senhor, nos ajude a vivermos uma vida de obediência ao Senhor. Nós oramos ao Senhor, grátis por tudo, confiados no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos, existem alguns dados biográficos de Amós, que a gente não pode deixar de dizer. Vocês sabem, ou a gente vai informar agora, que Amós, ele morava no sul. Quando se fala Israel, a gente não está mencionando a parte sul, que é Judá e Benjamin, que foram as tribos que foram fiéis ao Senhor. Então, Judá e Benjamin, foi dessas tribos que veio o Salvador, porque dali pra cima, acabou. Acabou. Deus poderia evitar que não acabasse, mas acabou por um motivo, a persistente vida de pecado e de desobediência a Deus. Incluindo tudo que vocês possam ofensar. Promiscuidade, promiscuidade, idolatria, rebeldia, perversidade, vaidade, orgulho. Pensem. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, não só ele, mas todos nós, nós temos o DNA do desvio. Nós temos o DNA do pecado, do orgulho. E são atitudes que a gente, principalmente nós, como crentes em Cristo, nós temos que estar vigiando a todo tempo, para não deixar que essas atitudes se vinguem dentro de nós. Temos que manter uma atitude de vigilância constante. Todos nós. E quando a gente descuida esse veneno que existe dentro de nós, ele se multiplica. E quem mata esse veneno? É Jesus Cristo e a sua cruz. Nós lembramos agora há pouco, se alguém está em Cristo, a nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez dom. Então, não havendo vigilância, as coisas velhas, os costumes velhos, os pecados velhos, eles vão tentando de todas as formas ressuscitar e nos desviar do Senhor. Então, o que aconteceu aqui vai ser repetido. Vai ser repetido na vida da igreja. Não em termos de nação, mas na vida da igreja de Cristo Jesus. Eu quero destacar aqui a questão da intercessão, que é de uma importância muito grande. Interceder é se colocar entre uma pessoa e outra, para que o mal não venha. Então, é suplicar pelo outro, pelo qual a decisão de punição já está tomada. Então, na verdade, é esse destaque que eu quero dar. E é isso que a morte fez diante de Deus. Diante de um Deus tão santo, um Deus tão puro, que não doleva o pecado. Abacuque diz, nunca me esqueço da frase de Abacuque, a posição dele de admiração. Ô Deus, tu és tão santo. Ele diz assim, tu és o meu santo. Olha só, Abacuque dizendo para Deus isso. Então, a sua admiração pela pessoa de Deus e pela santidade de Deus. Entenderam, irmãos? Então, nós vemos, nesses versículos que lemos, um lado especial. Ah, sim, mas é um detalhezinho da biografia, não é? Então, esse Amós, ele era do sul. Ele era de Judá e Benjamin. Das tribo de Judá e Benjamin. Ele não era profeta. Ele era agricultor. Ele era criador de gado. Ele não tinha nada a ver com a função profética. Mas Deus foi lá e o chamou e falou, você vai para o norte. Você vai dizer para o meu povo que a coisa vai ficar feia se eles não mudarem de atitude. Então, na verdade, a função do pregador, uma delas, não é? É essa. Ele tem que falar das bênçãos. Ele tem que falar que Deus é bom. Ele tem que falar que Jesus perdoa, que Jesus anota a vida. Mas ele tem que falar também que a coisa vai poderá ficar feia, se não houver obediência. Então, Deus chamou a morte lá do sul e falou, você vai falar com o meu povo. Como é que ele foi recebido lá? Foi recebido com malcriação. Foi recebido com afronta. Foi recebido com incredulidade. E o impressionante que nós vemos no texto é que, apesar disso, ele trata o povo com amor, ele trata o povo com carinho, sem deixar de falar a verdade. Porque a verdade tem que ser dita a qualquer custo. Mas nós vemos o carinho dele para o povo através do texto que nós lemos. Ele olhando para o povo e dizendo, senhor, há muita desigualdade entre o senhor e o povo. Nós somos muito pequenininhos. Senhor, não deixa acontecer isso que o senhor está prevendo. Tem misericórdia. Não é? A gente sabe que, infelizmente, aconteceu um pouco mais tarde, porque o povo não se arrepedeu. Então, nós vemos nesse texto o lado especial do profeta da morte. Está no boletim, vocês podem acompanhar um sermão meu que eu pus aí. É meu, eu posso pregar. Posso pregar para eu dar aqui no boletim. Então, esse lado intercessor de Amós. Apesar de profetizar esse julgamento, ele conversava com o senhor, pedindo o senhor. Senhor, não puna o povo, não é? Senhor, o povo não vai aguentar. Mas, infelizmente, o povo permanecia duro. Permanecia na desobediência. Não se arrependendo de seus pecados. Não mudando as suas atitudes. Tendo assim, uma atitude de muita gravidade perante o senhor. Atitudes de muita gravidade perante o senhor. Então, a gente vê que, apesar disso, o povo continuava rebelde. É que não haja em nós, irmãos, corações assim. Que haja em nós corações quebrantados. Eu confesso para vocês que eu oro todos os dias pela igreja, pelo povo de Deus. Alguns assim eu oro bem especial. Senhor, muda aquele coração. Muda aquele coração ali. Agora, tem um pastor que conta uma história aí de um marido que nem sabia que ele tinha que ficar com a mulher, que tinha que continuar. Mas esse marido, inclusive, era um pastor. Mas chegou um outro pastor e falou assim. Olha, eu... Você sabe dessa história, não é? Olha, eu decidi que eu vou me separar da minha mulher. E estou confessando, estou me abrindo com você. Eu vou embora. Não adianta você ficar com aquela conversinha. Eu vou embora. Eu não vou continuar com a minha mulher. Eu vou embora. Aí, o outro pastor falou assim. Ah, eu faço a oração da separação. Não é? Deus permite. Dessa forma que eu vou orar, Deus permite. E se ele deixa eu orar fazendo a oração da separação? Aí, ele falou, pois não. O cara abaixou. Ele botou a mão na cabeça e falou. Senhor, a tua palavra diz que só a morte pode separar. Não é, Senhor? Então, Senhor, manda um ABCzinho para ele. Manda um ataquezinho cardíaco. Assim, a mulher dele vai ficar livre. Eles vão se separar. Ele, que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Simulou o filho do Senhor. Pula esse cara, Senhor. Pula, não é? Coração duro. Você já conhece a história, não sei. Então, corações duros. Estou dando esse exemplo, mas é uma atitude assim. Às vezes, nós permanecemos em uma atitude irreversível. É o complexo lá da Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu sou assim. Eu não vou me mudar. Irmãos, nós temos que, pelo menos com Deus, nós temos que ter corações sensíveis, aprendermos a baixar a cabeça para o Senhor. Era isso que Amós estava tentando fazer com o povo do Norte. Era isso que Amós estava tentando fazer. Mas o povo permaneceu infiel. Até o profeta que estava lá, porque Deus mandou ele para lá, porque o profeta não estava dando a mensagem que Deus queria. De certa forma, nós podemos dizer que Amós era até um missionário. É o cara que saiu da terra dele, perto da outra terra. O que que é? Missionário. Foi lá pregar o arrependimento. Não é? E nós, como igreja, nós estamos ouvindo uma mensagem de arrependimento a cada dia. Você abre a Bíblia de capa a capa, a Bíblia traz uma mensagem de arrependimento. E arrepender-se não é fácil, porque o arrependimento, ele traz em nós uma atitude de humilhação. Nós temos que nos humilhar perante o Senhor. Nós temos que nos humilhar perante as pessoas. Pessoas com as quais nós cometemos falhas. Não é? Nós temos que aprender a pedir perdão, pedir desculpas. E é difícil isso. Eu confesso para vocês que é terrível que eu pedir desculpas. É terrível. Não é? Mas o arrependimento, ele traz consigo uma atitude de humilhação. De humildade e de humilhação. E o povo do Norte, eles estavam muito arrogantes, porque eles estavam vindo de uma situação de prosperidade. Você quer ver um povo ficar arrogante e começar a vir a prosperidade. É preciso ter um fundamento espiritual muito forte, porque nós começamos a achar que nós dependemos de nós mesmos para sobreviver. Nós começamos a achar que a gente não depende do vizinho. Que a gente não depende dos parentes. E até como uma frase, eu não devo nada? Orgulho. Quantas vezes eu me pego, eu tenho assim, declarações dos meus pensamentos. Declarações orgulhosas. Estava caminhando agora há pouco e me veio um pensamento. Eu falei, perdão senhor, esse pensamento é pensamento de alguém orgulhoso. Precisa se policiar. Então, quando nós começamos a prosperar, e tem uma pessoa que a gente acha que não precisa mais também. É de Deus. Engano. Engano. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos entender que sem Deus nós não sobrevivemos. Nós precisamos entender que uma sociedade não sobrevive sem Deus. Nós precisamos entender que um país não sobrevive sem Deus. Nós precisamos entender que o mundo não sobrevive sem Deus. Nós precisamos voltar para o Senhor. O mundo precisa voltar para o Senhor. São Paulo precisa voltar para o Senhor. O Brasil precisa voltar para o Senhor. Nós precisamos nos humilhar perante Deus. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Irmos aos pés da cruz de Cristo. Nos convertemos a Cristo. Passarmos a viver uma vida de obediência a Ele. O Brasil precisa disso. São Paulo precisa disso. O mundo precisa disso. Então, a partir daqui, o texto diz que Amós, por causa da desobediência do povo e o seu não arrependimento, ele teve uma visão. E o texto diz, na época em que começava a crescer a colheita, serodia, colheita nova, depois da colheita do rei. Segundo a Bíblia na linguagem de hoje. O texto diz assim, ninguém em Israel poderá sobreviver a esse ataque. Israel já estava muito apequenado. A fome seguiria a praga. A pestilência seguiria depois da fome. Esse seria o julgamento da idólatra e apóstata Israel. Crede-me, o comentarista diz o seguinte. O Senhor mandou a locusta a fim de despertar o povo para reconhecer o erro do seu caminho. A locusta é praga de gafanhotos. Sinal de fome. E a praga foi detina devido a oração de Amós. Então, Israel veio de uma situação de prosperidade, mas já estava empobrecendo. Já estava empobrecendo. A riqueza, nada contra, absolutamente. A gente tem que lidiar, porque ela deixa o nosso coração soberbo. Nós ficamos soberbos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E eles estavam soberbos. Eles vinham. Amós fala lá. Você leu o livro inteiro? Fala que o pessoal lá tinha cama de marfim. Que as vacas lá, deles lá, eram vacas gordas. Ele compara lá a beleza das mulheres com as vacas de vazão. Mas aí o sentido mais sadio possível, sem desrespeito absolutamente algum. Porque é bonito você ver um animal, não é? É legal você ver um animal bonito, não é? E ele comparando, faz essa comparação devido a beleza das mulheres, a maidade das mulheres. E ele dizia assim. Vocês vão ser tudo levados em cativeiro, tá? Vocês vão perder tudo o que vocês têm. Vocês vão perder tudo o que vocês têm. Por causa da... Rebeldia. Vamos aqui para o versículo 2. Então, os cafanhotos vistos por Amós destruíram completamente a raiva da terra. Mais tarde, não é? Destruição. Insetos que acabariam com a comida do povo. Graças a Deus, irmãos, nós não sabemos o que é fome. A gente pode escolher o que comer. Não é verdade? A gente, a graça, chega uma... A gente chega a um momento que a gente até pode comer... Até tem para comer e não pode comer. Eu nunca imaginei que eu chegaria a esse ponto, não é? Eu teria que comer duas colheres de arroz, duas colheres de feijão, não é? É chuchu refogado, é abobrinha refogada, é... Um pedaço de carne, não é? Como eu... Se você soubesse como eu gosto de arroz, não é? Mas a diabla da velha chegou, ela pegou feio, não é? Então, a gente tem que ir maneirando aí para controlar, não é? Então, assim, irmãos, a gente tem para comer. Não come por causa de uma questão que é a enfermidade, às vezes, não é? Mas a gente tem para escolher. E a gente tem assim várias... E a gente olha torto dentro de um monte de opções e diz assim... Ah, eu não quero. Não quero comer nada. Então, a gente não sabe o que é fome. A gente não sabe o que é fome. E a fome mata. A fome mata. E a gente sabe que muita gente aqui morreu de fome. Por causa da disciplina de Deus em cima do povo. Então, Amós intercede diante de Deus, dizendo que Jacó era pequeno. A princípio, Deus suspendeu. Ele suspendeu o castigo, não é? Então, o versículo subentende que já havia pessoas morrindo por causa da praga. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim... Dizendo sobre Amós. Eu te peço, ó Deus, que nos perdoe. O teu povo é fraco. Como podemos resistir? Eu pergunto. Isso é óbvio. Quem é que é forte diante de Deus? Quem é que vai chamar Deus para um braço de ferro? Qual de nós vai resistir a Deus? Mas há todos que pensam que podem lutar com Deus. Há todos que pensam que podem lutar com Deus. Jamais. Deus dá um assopro, um olhar de Deus. Assim como há um olhar de Deus que converte os nossos corações. Porque Jesus olhou para Pedro quando estava traindo. E aquele olhar penetrou no coração de Pedro e mudou. Mas um olhar de Deus pode nos salvar. E um olhar de Deus pode nos condenar. Então, quem é que pode resistir a Deus? Na verdade, é isso que Amós... Falei que eu já compreendi que eu sou de Jacó. Jacó não sai da cabeça, não é? É isso que Amós estava dizendo. Que o povo não tinha como contender com Deus. E nós vivemos hoje uma sociedade que acha que pode contender com Deus. Sociedade industrializada. Sociedade que tem tecnologia de ponta. Estamos entrando aí na inteligência artificial. E o propósito é substituir o homem em tudo. Fique imaginando. O objetivo é ousado. O objetivo é, no futuro, robô fazer tudo para o homem ficar totalmente ansioso. O objetivo é, o homem vai viver para se divertir e para o prazer. Porque os robôs farão tudo. Então, uma sociedade como essa só pode levar-nos a quê? A arrogância. Nós não precisamos de mais nada. Não é isso? Nós não precisamos de mais nada. Nós temos como sobreviver. Aí Deus manda uma locusta. A gente tem terra produtiva. Deus manda uma locusta. Deus manda uma praga. Nada sobrevive. Então, o objetivo de Deus é que eles se humilhassem perante o Senhor. Lá, o Crébiter diz assim. A oração intercessória de Amós é mais uma demonstração do seu amor ao povo. Apesar do orgulho do povo, da arrogância e da vida luxuosa. O povo não disse isso para Deus. Mas Amós disse. Deus, Jacó é pequeno. Deus, Jacó não vai sobreviver diante de um Deus tão grande. Deus, o Senhor está levantando as nações ao redor. E o povo não vai aguentar. Deus usa o povo ao redor. E o povo não vai aguentar. Então, aqui no versículo 3, a Amós declara que o Senhor se arrependeu do mal que faria. Que faria e disse que não aconteceria. Na Bíblia da linguagem, ele diz assim. Que Deus mudou de ideia. Na Bíblia, na outra, na revista, é revisada. Diz que Deus se arrependeu. Na linguagem hoje não. Diz que Deus mudou de ideia. Então, nós vemos aqui a intercessão do profeta em favor do povo. Em relação às calamidades que viriam. Então, eu diria, irmãos. O homem sem Deus está a caminho de calamidades. E o pior é que se ele está em desobediência, ele vai sozinho. Porque é diferente de passar por calamidades com a presença de Deus. Não é? Só como exemplo, a gente vê o filho pródigo. Todo mundo conhece a parábola. A gente cita todo domingo. O que ele fez? Ele tinha roupinha passada. Cama arrumada, empregada para arrumar a cama. Ele tinha carne à vontade. Ele tinha comida à vontade. Ele tinha uma casa luxuosa do pai. Tudo o que ele precisava, ele tinha. Mas estava insatisfeito. Eu pergunto. Aí ele foi embora. Diz para o pai. Pai, eu quero ir embora. Dá-me a minha herança aqui que eu quero ir embora. Ele foi embora. Gastou com alcoolismo. Gastou com vaidades. Gastou com prostituição. Gastou com falsos amigos. Perguntou. O pai foi com ele? A vida dele começou a amargar. Quando acabou tudo. Camarada riquinho. Criado. Criado a pão de ló. Não sabia trabalhar. Não tinha profissão. E você sabe de toda a história. Aí, nessa luta sozinho. Sem Deus. Sem pai. Sem a presença do pai. Não é? O que aconteceu? Ele começou a voltar. E nessa volta. Houve o arrependimento. Nessa volta. Houve a mudança. Sabe quando que ele se arrependeu? Quando ele disse assim. Vou voltar. E vou dizer para o meu pai que eu não mereço nada. Eu não mereço título de filho de volta. E esse pai simboliza Jesus Cristo. Simboliza a pessoa de Deus. O pai não acompanhou. Mas o pai estava pronto para recebê-lo. Eu diria que, nesse caso aqui, Deus até nos acompanha. Mas ele nos deixa lutar sozinhos, às vezes. Para a gente aprender que não vale a pena trilharmos pelo caminho da desobediência. Então, uma coisa é você lutar com Deus. Com Deus, com Deus do teu lado. E a outra coisa é você lutar sozinho. Quando você toma essa decisão. De lutar sozinho, com a desobediência. Você luta sozinho. Mas quando você se arrepende. Deus está disposto a receber. Quando você vai para a cruz do Calvário, onde Jesus morreu. Lá você crê no seu sangue. Lá você renova o teu parto. Lá você renova a tua vida. Deus prontamente te recebe. Mas aqui a mostra. Voltando aqui para a mostra. A mostra declara que o Senhor se arrependeu. Não é? Mas a intercessão do profeta em favor do povo de Israel, segundo Jampi. Foi ineficaz. Porque o povo não se arrependeu. No versículo 4. Deus mostrou a nós que consumiria no meio do fogo. Irmãos, a gente está vendo aí uma estação de queimadas. O fogo acaba com a comida. Acaba com as sementes. Acaba com a produção. Acaba com a colheita. E aí começa a ficar caro tudo. Eu passei em frente a um lugar aí. Eu vi... O que eu vi? Ah! Eu vi... O quilo do frango. Acho que quase 11 reais. Eu falei, mas eu estava 8,90 esses dias. Eu achava que eu saia essa semana. Tudo isso, resultado... Resultado, porque faltou produção, o preço aumenta. Aumentou o consumo e não tem o material, o preço aumenta. Não tem o viver, o preço aumenta. Agora, quando Deus está abençoando, quando Deus está abençoando, há excesso de oferta. Pode haver demanda à vontade, mas é excesso de oferta. O Senhor prova isso. Eu provo isso. Lá no Velho Testamento, nessa ideia de vocês, a bênção de Deus era tão grande para o povo. Que o povo colhia, colocava nos celeiros. O povo comia, 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 comia. E os celeiros estavam cheios. E chegava a outra colheita. O celeiro cheio. O que ele tinha que fazer? Jogar tudo fora. Porque tinha colheita não. Aí a gente vai lá. A gente vê que Deus sempre dá em abundância. Lá em Lucas 6, não é? Jesus disse, dá e sermos a dar em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus quando abençoa, ele abençoa. Mas ele abençoa a fidelidade. Ele abençoa a obediência. Eu não estou chamando a atenção de vocês, não. Estou pregando aqui. O que Deus está falando para o povo aqui. E a gente vai olhando o que aconteceu com esse povo aqui. Deus quando abençoa, ele abençoa com medida que caem pelas beiradas. Com bênçãos que caem pelas beiradas, não é? Já não tem o outro comentário aqui? Porque o relógio está ali avisando. Então, Diagó, Amós intercede pelo povo, não é? Declarando seu pequeno tamanho. É interessante que Amós não desistia do povo. O povo era réprobo. O povo não tinha dignidade. E esse versículo mostra que até aqueles que nos ofendem, que até os inimigos, a gente tem que ter paz com eles, a gente tem que perdoar. Sabe o que eles falavam com ele lá no norte? Profeta, quem te chamou aqui? Vai embora. Você não é daqui. Profeta, ninguém te ouviu o que você tem para dizer. Vai embora, profeta. Você está perdendo tempo. E a equipe disse, olha, não sou profeta, não tenho profissão de profeta, mas eu estou aqui porque Deus me mandou. E vocês vão ouvir. Aí, no dizer do outro lado, vocês têm o quê? Vocês têm que me engolir. Porque foi Deus que mandou. E quando é Deus que manda, a gente tem que engolir. Ou então, paga o preço. Paga o preço da desobediência. Enfim. Então, eu quero dizer aqui que dentro do contexto geral, o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus fiel, é um Deus que abençoa a gente para transbordar, tá? Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu já parei para pensar várias vezes. Eu tenho certeza que não sei que eu vou pensar. Meu Deus, eu já passei por tantos apertos na vida. Mas, olha, o Senhor sempre me abençoou e hoje eu tenho muito mais do que eu preciso. Isso não é resultado da vontade de Deus? Eu tenho certeza que em muitos aqui, eu não vou na casa para vocês ficar olhando o que vocês têm. Pode tirar da cabeça, eu vou olhar o que você tem na facada. Aliás, o meu limite, quando eu vou na tua casa, o meu limite é a sala. Não só aquele pastor atrevido que chega lá, ô, eu quero ir na cozinha, eu quero abrir uma geladeira. Tem uns caras que são assim, tá? Isso é o meu lugar. O limite da visita é na sala. Na sua casa, embora eu serem um pastor, eu sou um visitante. Ou na sala, ou no lugar que você me designar. Eu costumo chegar na sua casa e eu até peço para sentar, porque a cadeira é sua. Posso sentar? A cadeira é sua, é você que mata a cadeira. Você vai, não, pastor, eu fico de pé. Eu fico de pé lá, né? Conversando com você. Não é? Mas, você já parou para pensar? Como Deus é misericordioso? Essa é a natureza do nosso Deus. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é bondoso. Nosso Deus é bondoso. A gente conversa lá em casa e diz assim, esse mês a gente não vai comprar isso, não vai comprar aquilo. E esses dias, o mercado vai para a marca. Marca, a gente tem que, determinadas coisas, a gente tem que parar de comprar. Eu acho que tem para dois meses. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Então, irmãos, você quer que isso seja preservado na sua vida? Examine a sua vida, vê se há algum ponto, de desobediência. Nunca se esquecendo que dentro de você e dentro de mim existe o princípio do desvio. Satanás não dorme. Ele não deixa de cochichar. Ele não deixa de te mostrar novas opções. Você, né? Essa é a sua opção? Tem outras opções para você. Então, irmão, Deus é bom. Mas a gente não pode, digamos assim, abusar da sua bondade. Então, a justiça de Deus para a humanidade foi cumprida em Cristo. O castigo e disciplina de Deus, ninguém sobreviveria ao castigo e disciplina. por isso, Deus enviou o Cristo. Assim como Israel não sobreviveu. Não sobreviveu porque não se arrependeu. A humanidade não tem como sobreviver se não se arrepender e crer em Cristo como Salvador. Nós não temos como sobreviver na vida cristã, progredir na vida cristã, sem nos colocarmos como servos do Senhor. E por último, copiemos aqui a nós no sentido de termos uma natureza intercessora. Intercessora. Eu quero desafiar você essa semana nas suas orações e vou repetir, se não está orando é bom começar a orar. lembrar-se de um irmão que você entende que está passando por uma luta, por uma fraqueza, por um momento de desobediência, intercede por ele. Senhor, eu quero interceder pelo irmão fulano. Você, no particular com Deus, pode falar, tá? Sita o nome do irmão fulano, do irmão ciclano. Não deixe de interceder porque a sua intercessão é importante. porque aí cumpre-se o que aconteceu lá com com a moça, não é? Na linguagem de hoje. Deus mudou de ideia. Através da tua oração, o resíduo, Deus mudou de ideia. Então, eu quero pedir a você que interceda, que desenvolva dentro de você essa atitude intercessora. mas eu quero que você pegue assim, até aquela pessoa que é inimiga sua. A moça aqui tem que ser devido pelos inimigos. A pessoa se posicionou como inimigo dele. Então, eu vou pedir um pouco mais. Será que é aquela pessoa que você odeia? Tem ou não? Deixa eu falar, tá? Aquela pessoa que você odeia. Não é assim que acontece? Tem aquelas pessoas que você fala, meu Deus, eu queria que morresse essa praia. Não é, não. Eu queria que morresse, não. Senhor, dá vida. Dá vida, Senhor. Hoje em terceiro, em terceiro dia do Senhor, fulano, 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 aquelas pessoas que mais fizeram mal. É por aí que tem que começar, tá? Tenhamos um coração de almoço. Sendo ofendido, sendo agredido, ele dizia, Deus, não os vestua, Senhor, os abençoe. Senhor, traga arrependimento. Senhor, se o Senhor descer a mão, descer a mão, não estou desmentido, né? Se o Senhor descer a mão, eles não vão aguentar. Não deixando de vigiar. Porque se Deus descer a mão também, do teu lado, você não vai aguentar. Não tem quem aguentar. Não tem quem aguentar. Porque contender com Deus, é contender com o Todo-Poderoso. E não vale a pena é perder na séria. Então, a gente tem que largar uma de pirracinha, não é? E se dedicar mais ao Senhor, amar o Senhor, ser mais humilde, aprender a conviver melhor com todos. É muito importante a gente aprender a conviver melhor, ceder mais, ser mais humilde, suportar o erro dos outros. não é? Que tem uns irmãos aí que falam, eu não, só Jesus Cristo para aguentar, né? Não, é Jesus Cristo que você vai aguentar. Tá bom? Porque é a ordem do Senhor. Então, tenhamos um coração de amor, um coração perdoador. Vamos cantar? Estamos sem... Acaba dessa. Acaba dessa. você vai regir. Mas, não é o mesmo tempo, hein? Um sete e quatro aí do cantor cristão. Vamos colocar aqui, vamos cantar. Faça cinco. Pode ir. Tem de ler aí, não tem problema não, viu? Fazer conforme as tuas forças. Vamos cantar. O que mandaste a Deus, tanto bem como Deus, faz a sua luz. Ouve-nos, por favor, ouve Deus, o amor, não brilha a dor, o amor, passa-se a luz. Fonte de todo o céu, plenos em nosso Deus, nosso Jesus. Seros a glória e não, reinos em superdão, reino do corpo, duanes em superdão, ouve-nos, partir mi have-nos. Neste consola o amor, animo, aprazador, em nós, tudo. Paz, pelo fé, poder, sempre, ansia, Amém. Amém. Oito horas. Oito horas. Agradeado a Deus, o meu rei, que pedi a Deus que eu guarde, que está tudo mal, não é? Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor esse momento de culto. Por Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Como disse o próprio Amós, que Amós era pequeno, nós reconhecemos que somos pequenos. Amós, diante de tanta majestade, diante de tanta beleza, diante de tanta sabedoria, diante de tanta coisa boa, que o Senhor é. Ô Deus, nos ajude. Senhor, nos segure com as Suas mãos. Não nos deixe nos perder em nossos pecados. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a procurarmos com todo zelo, com todo amor, fazer a Tua vontade, mudarmos os nossos caminhos errados. Santifica, Pai. Santifica nossos pensamentos. Santifica nossos olhos. Santifica as nossas bocas. Santifica os nossos passos, Senhor. O Senhor se agrada da nossa obediência. O Senhor se agrada em ter comunhão conosco. E Satanás sabe que se conseguir manchar as nossas vidas, nos levar a manchar as nossas vidas, Ele sabe que a comunhão com o Senhor é interrompida. Ô Deus, tira todas as manchas de nossos corações. Ô Pai, nos dê ânimo, renova a nossa energia e renova a nossa força para buscarmos ao Senhor. Às vezes, nos sentimos tão pequenos, tão cansados das lutas da vida. Mas ajuda-nos, apesar disso, a nunca desistirmos do Senhor. Nunca deixarmos de olhar para o Senhor. Pedimos-te a Deus por este mundo. Pedimos-te, Pai, pela nossa pátria. Pedimos-te a Deus pelo nosso povo. Nós oramos, pedindo perdão por nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero acertar-se dois últimos avisos aqui, bem rápido. E três, não é? Sejamos orando pelos enfermos. Não sei como é que está a Mãe Dite, não tem notícia dela esta semana. Continuemos orando pela Mãe Dite. Segundo, queremos ser o Senhor, agora à noite, o Jaime Espar. É o meu Espar, primeira noite. Terceiro, continuemos orando pela nossa vizinha aqui, que teve o ABC. E, até onde eu sei, ela está internada há mais de dois meses. Quarto, eles estão doando um colchão do casal. Eu não sei que estado está o colchão. Eu só sei uma coisa, que o colchão é caro. Eu não sei que é caro. Então, se alguém quiser um colchão de casal, retire com o vizinho aqui, tá? Bata a palma lá. Olha lá o estado do colchão e tal. E retira com eles lá, tá? Então, eles estão aguardando. Se alguém tiver interesse ou conhecer alguém que tem interesse, bata a palma na casa do vizinha, tá? Que Deus abençoe. Bom colchão para vocês, bom frango para vocês, bom macarrão para vocês. E a noite de todo mundo aqui para o doar. Que Deus abençoe.